Doutor em Direito, o procurador Douglas Aydan fala das obras dele, revela os escritores preferidos e defende com unhas e dentes a interdisciplinaridade. Antes, eu converso com a escritora Paula Andrade, a criadora do Barato da Dona Baratinha, livro que já foi adotado por mais de 50 escolas em todo o país. Jornalista, a Paula conta como essa história nasceu e adianta os próximos lançamentos. Tudo bem, Paula? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada, obrigada por me receber e receber a minha filha aqui também, Dona Baratinha. Imagina, um prazer. Um prazer estar no seu programa. Quero perguntar o seguinte, você é jornalista, há 18 anos já, tem carreira consolidada e agora está nessa virada, né? É escritora há pouco tempo. Como é que foi essa virada? Eu sempre gostei muito de escrever, bom, sou jornalista, acho que isso é redundante, né? Mas durante a minha licença maternidade, que eu tive meu filho, ele tem dois anos, ficava em casa cuidando dele, lendo e aí os dedos já começaram a coçar para escrever, né? Olhava o computador, ah, não vou escrever, cinco meses de licença, né? E eu comecei a escrever e eu trabalhei muito tempo com educação financeira para adultos. Então, eu pensei, por que não fazer textos para crianças, né? Eu olhava meu filho e pensava, o que eu quero ensinar para ele? O que eu posso ensinar para ele que ele pode aprender desde pequeno? Então, surgiu um projeto de educação financeira para crianças. E nesse período eu escrevi histórias, são histórias curtas, histórias com foco mais em valores, em conceitos de consumo, de projetos de vida, né? Mas que dão o norte para a criança desde a base, né? Dão aquela base para a criança sobre educação financeira. E aí surgiu a Dona Baratinha. Que está aí com você e que está aqui comigo também, né? É isso, né? O livro está aqui comigo, o barato da Dona Baratinha. A Dona Baratinha está aí ao seu lado. Conta para a gente antes, Paula, como é que surgiu aqui, você já falou, né? Da sua licença maternidade. Mas por que uma baratinha e por que essa história? Como é que ela nasceu na sua cabeça? Bom, baratinha é porque meu filho ouvia umas 10, 15 vezes por dia a música da barata que tem. A barata tem, a barata tem, sete sais de filó, né? E ele adorava, eu ficava pedindo, repete, repete, repete mais, mais, mais. Tinha que ser uma barata. A primeira coisa que eu pensei de um personagem ia ser uma barata, né? E a Dona Baratinha, ela é uma personagem que ela tem noções de educação financeira, né? Ela sabe que a gente não deve gastar mais do que ganha, né? Que a gente tem que economizar, que é importante olhar os preços. Mas ela continua entrando no cheque especial. Ela não consegue, o dinheiro não dá, não chega no fim do mês, né? O que que acontece? E no livro a gente vai ensinando para a criança o passo a passo, onde é que acontece, onde é que você falha na hora de você fazer uma compra. Você tem que comprar só olhando o preço, só olhar o preço é suficiente, né? E o mais importante, você está ensinando isso para crianças, né? As crianças são um livro em branco. É muito mais fácil você passar esses valores para uma pessoa que está começando a vida por um livro em branco do que você ensinar o adulto a mudar hábitos que já estão consolidados e enraizados. Então, acho que quando eu vendi esse... Eu escrevi cinco livros, tá? De educação financeira. A Baratinha foi a que a editora mais se apaixonou, né? Ela falou, esse daqui nós queremos lançar primeiro, que nós vemos o maior potencial. Mas o que eles mais se encantaram foi pensar nisso. É isso, a gente tem que ensinar para as crianças. E a aceitação está sendo maravilhosa. Isso que eu falaria, é o seu primeiro livro, é o seu livro de estreia. E ele já está sendo adotado em pelo menos 50 escolas. Em mais de 50 escolas em todo o país. Do país todo. É, em todo o país. E como é que tem sido isso? Nossa, é um orgulho, assim. Quando eles me contaram que estava em 50 livros, a emoção é muito grande. Em 50 escolas? É, mas 50 escolas, desculpa. A emoção é muito grande. E eu tenho recebido vídeos das crianças contando a história, né? E o que elas falam? Elas contam, elas falam. Ah, a dona baratinha falou. Não é só o preço. A gente tem que ver se a roupa não está rasgada, se o sapato não vai furar. Eu não tenho muitos sapatos, né? Para que eu preciso de mais um sapato? Dá muita emoção. Então, assim, dá vontade de chorar. Só de lembrar. Se você quiser pode chorar. Ah, mas... Ainda sobre a dona baratinha, tem uma versão em inglês. Sim. Que você me contava que é para as escolas bilíngues, não é isso? Sim. Foi um pedido das escolas? Foi um pedido das escolas. Quando o projeto foi chegando, foi tomando repercussão no boca a boca entre as escolas, algumas chegaram na editora e pediram que queriam o livro em inglês também. E foi muito rápido. O livro, ele não tem um ano de vida. Ele foi lançado no segundo semestre do ano passado. Então, eu acredito que eu quero ver ele, se possível, em todas as escolas e principalmente nas escolas públicas, que é a nossa meta agora. É ensinar também, não só para quem tem condição de pagar uma escola particular, mas para aquele que sofre mais, para aquela classe social que sofre mais as variações econômicas. Aquela pessoal que tem um orçamento mais restrito, são famílias mais pobres. Esses, sim, são a base da economia que precisa desse conhecimento. E não é só a Dona Baratinha, né? Você já contava, que já contou que a sua licença maternidade rendeu muito. Rendeu. Com cinco livros. Você escreveu, você falava só sobre educação financeira, você escreveu cinco, saiu a Dona Baratinha. Mas tem bem mais do que isso. Tem, tem. Qual que é o próximo? O que eu aproveitei, como jornalista, eu estava passando, eu escrevi um livro de gastronomia. Estava passando por uma... Na verdade, o que eu fiz? Durante toda essa minha fase em que eu me tornei mãe, durante toda a minha maternidade, eu tenho sentido muitas dúvidas, tenho buscado muita informação, tenho passado por muitas situações e a gente troca no WhatsApp com dúvidas com as mães, né? Os grupos de mães. Os famosos grupos de mães e a gente vê que grupos de mães são pessoas carentes de conteúdo e de conhecimento e de informação consistente, né? E uma das que eu mais senti falta foi a informação sobre alergias alimentares. O meu filho, ele teve alergia a leite, na época que eu estava na licença, que é uma... É muito diferente da intolerância à lactose, né? Você tem intolerância à lactose e você tem alergia à caseína, à proteína, né? Quem é alérgico não pode nem chegar perto, nenhum derivado de leite, nem de soja, nem da carne vermelha. E quem faz a dieta é a mãe, porque como eu estava amamentando, ele ainda não tinha entrado na introdução alimentar. Cara, eu sou bezerra, eu adoro tomar leite, eu adoro comer carne e ficar impossibilitada de comer o que eu gosto sem que o problema fosse meu, né? Assim, por amor ao filho, pela saúde do meu filho. Foi difícil, né? Foi um teste. E eu via muitas mães na mesma situação que eu. Como eu estava fazendo um curso de... Aproveitei a licença também, fazia um curso de gastronomia, né? Um curso intensivo. Eu lancei um desafio para o meu professor. Ela falou, vamos escrever um livro de receitas para alérgicos, né? Vamos trocar alguns ingredientes. Poxa, eu tenho vontade de comer brigadeiro, tenho vontade de comer um estrogonofe, né? E eu não posso. Aí ele até falou para mim assim, ah, Paulo, imagina, se você trocar, tirar o creme de leite do estrogonofe, do molho bechamel, ele não vai ser mais o molho bechamel, ele vai ser outra coisa. Mas não vai ser o bechamel. Eu falei, não, eu vou te mostrar o que é. Aí ele, então tá, lança um desafio. Aí em casa a gente fez alguns testes, eu fiz cursos de leites vegetais, né? E nós criamos algumas receitas que dava para substituir o creme de leite, dava para substituir o doce de leite, dava para substituir o leite em si nas receitas. E eu fiz em casa e levei para o meu professor, né? Falei, agora você cozinha com essa coisa aqui, né? Que eu trouxe para você. E ele cozinhou, comeu e ele começou a rir, né? Ele falou, é bechamel. Você conseguiu substituir o creme sem mudar o sabor verdadeiro da comida. Se você não me dissesse que isso aqui é castanha de caju, eu nunca ia dizer que não era creme de leite. E são histórias como essa que estão no livro. São, eu conto essa história no livro, né? E dou as receitas para as famílias. Porque é muito importante a família manter essa dieta, porque só isso é que vai fazer com que a criança saia do problema, saia da alergia, né? Ela tem que seguir. E assim, você torna aquela fase difícil de preocupação da mãe uma coisa um pouco mais leve, sabe? Você fala, você vai poder comer o que você gosta, você vai poder comer um brigadeiro, você não vai passar vontade, né? Calma. É uma fase, vai passar. Está aqui o livro para te ajudar. Você tem uma coisa bem clara pelo visto, né? O seu público são as crianças. Sim, meu público são as crianças e as mães. Eu me identifiquei muito com esse segmento, né? Eu me envolvi muito com a minha maternidade. Eu saí até, saí do jornalismo um pouquinho, né? Deixei de lado, porque eu quero investir mesmo com esse público que eu vejo que ele é muito carente de conhecimento. Às vezes, seguem blogueiros, seguem pessoas que não têm muito fundamento técnico para dar uma informação. E eu acho que a gente, como jornalista, tem essa vontade de buscar na fonte. Não sou eu que estou falando para você. Eu fui atrás de um especialista, eu fui no chefe, eu fui numa nutricionista e eu estou trazendo essa informação com consistência. E é disso que esse público precisa, sabe? De uma informação mais consistente. Estou tentando trazer isso para eles. Eu sei de uma história curiosa também, né? Talvez, até por isso, por esse seu gosto, você tem esse hábito da leitura desde pequenininha, não é isso? Sim. Isso surgiu em casa. Isso foi importante? Muito importante. Eu gosto muito de ler. Bom, escolhi o jornalismo como a profissão exatamente pela minha paixão pelos livros, pela literatura, como um todo, no ato de escrever. Mas isso veio desde pequenininha. O meu pai deixava a gente ter conta na banca de jornal, né? Para comprar gibi, comprar livros. E ele comprava muito, ele dizia com o livro, a gente não economiza. Você quer o livro, você pode comprar. Claro que isso não quer dizer que o seu filho vai se tornar um leitor quanto mais, um leitor consistente. Mas se você não fizer isso também, não tem nenhuma chance dele se tornar. Então, é muito importante para os pais, eles começarem a ler com os filhos desde recém-nascido, desde pequenininho. Não precisa se preocupar, ele não está entendendo, ele está entendendo. As crianças, elas têm uma inteligência muito maior do que a gente imagina. A gente subestima demais os bebês. Então, pode mostrar o livro, pode ler. Leia na hora de dormir, transforme aquele momento num momento de prazer, que a criança se apega. E é impressionante a evolução de uma criança que tem contato com o livro, com as histórias, com a imaginação. Até um livro como a Dona Baratinha, por exemplo, que é de educação financeira, pode ser inserido com a criança, também pequenininha, novinha? Sim. Nós costumamos dizer que a educação financeira, ela deve ser inserida na vida da criança a partir do momento em que ela começa a dizer o famoso, eu quero. Todo pai e mãe já devem ter ouvido falar, que estão nessa fase entre 2, 3, 4 anos de idade, sofre com o tal do eu quero. Eu quero pipoca, eu quero brinquedo, eu quero, eu quero, por que eu não posso ter? Então, é nessa fase que você começa a educar financeiramente a criança. Você começa a falar, por que você quer? Você não já tem? Então, vamos fazer uma troca? Ah, você quer muito aquele brinquedo? Vamos nos planejar para comprar esse brinquedo? É legítimo a criança querer, né? Mas, então, vamos nos planejar, vamos guardar um dinheirinho, ou traça, me mostra uma proposta de como você vai fazer para realizar o sonho de querer aquele brinquedo, aquele bem. E é nessa hora que você insere a educação financeira. Ok, Paula, é isso. Foi um prazer conversar com você aqui no Iluminuras. Muito obrigado. Obrigada a você por nos receber no seu programa. Bom, esse foi seu primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o Procurador Federal, Douglas Aydan. Ele é doutor em Direito e tem dois livros publicados. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e eu converso neste segundo bloco com o Procurador Federal, Douglas Aydan, que está aqui com a gente. Douglas, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo. Uma honra estar aqui na TV Justiça conversando com você. Bom, você é mestre e doutor em Direito. Estuda bastante o Direito, mas gosta também de outras áreas, de outras ciências. Quais são essas áreas e por que essa junção, Douglas? Sim, Paulo. Eu acho hoje fundamental para o próprio papel, desempenho do papel do jurista, a compreensão do Direito vista por outras áreas das ciências sociais. Então, a história, no meu caso, ela é central na forma de enxergar o Direito das suas instituições, a sua organização, a forma da sua operação no dia a dia, nos tribunais, a observação dos discursos. Isso faz parte da minha rotina de pesquisa, assim como a sociologia. Algumas categorias da sociologia são fundamentais hoje para exatamente compreender a sociabilidade humana, como as pessoas estão dispostas a comunicar-se, a desenvolver seus projetos de vida. Acho que isso, para o Direito, é de fato fundamental. Você tem um livro publicado, fruto da sua dissertação, a gente fala sobre ele daqui a pouquinho, e tem também, está para publicar também a sua tese, já está pronta, está na fase de publicação. Os seus estudos já trazem essa interdisciplinaridade? Sim. Na minha dissertação de mestrado, que foi publicada em 2013, eu procurei articular bastante a história como um argumento de construção do meu ponto, o meu objeto de pesquisa, que foi o processo de concentração das atribuições do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. Então, a reconstrução desse parâmetro, dessa imagem do tribunal como garante da Constituição, o desempenho das atividades dos ministros, fez parte da minha preocupação, lógico, do ponto de vista histórico, de como os juristas historicamente se localizavam durante esse processo. E na tese, isso, claro, foi aprofundado, foi bem... Essa minha interlocução com a história e com as ciências sociais, em especial a sociologia, foi bem mais articulada no processo de redação da tese, de investigação, de pesquisa, que vai ser publicada em breve, como você falou. Eu estou aqui com o primeiro livro, né? Efeito vinculante e concentração da jurisdição constitucional no Brasil. Você já deu aí uma palhinha? Agora, eu queria, Douglas, se você explicasse para a gente o que você defendeu aqui. Bom, o objeto da dissertação, Paulo, foi uma preocupação que eu tinha na época e mantenho, que é esse adensamento, essa concentração muito grande de atribuições do Supremo sob a ideia de que essa concentração realiza, de fato, os direitos fundamentais, realiza a democracia, garante a participação popular e o abandono de uma fórmula que era mais tradicional no constitucionalismo brasileiro, que é do controle difuso, que dá a todos os juízes e tribunais, espalhados por todo o Brasil, a essa atribuição de julgar a compatibilidade de leis e atos normativos com a Constituição. Então, a minha preocupação foi um pouco nesse sentido de questionar em que medida esse movimento que a gente tem acompanhado, principalmente no período ditatorial e logo depois, com a Constituição, manteve essa concentração, mas na década de 90, várias alterações legislativas concentraram ainda mais atribuições no Supremo, realiza a democracia e realiza a Carta de Direitos, realiza um projeto democrático que nós temos a pretensão de construir. Na tese, você segue nessa linha de raciocínio ou houve uma mudança? Houve uma mudança, porque na tese eu tive uma preocupação de investigar discursivamente qual era a compreensão da magistratura, em especial dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sobre o seu papel institucional, como eles se compreendiam como agentes imparciais numa democracia regida por uma Constituição complexa, com vários fenômenos que põem ao judiciário, que põem ao papel dos magistrados questões que demandam uma interlocução com outras ciências, com outros saberes, com subjetividades distintas, com pluralismo político, com interesses de grupos muito distintos. Então, como esse discurso criado pelos juristas e, em especial, pela dogmática jurídica lidar com a ideia de imparcialidade? Então, a gente fez uma coleta de dados de decisões do Supremo Tribunal Federal em arguições de suspeição e impedimento, também articulando um pouco a ideia de história e de comunicação social. Eu fiz uma coleta em jornais, em oito jornais de grande circulação entre 1986 e 88, que foi o período da nossa Constituinte, do processo Constituinte, para ver qual era o discurso que surgia a respeito da imparcialidade do judiciário, como os atores se colocavam nesse papel e como também outros agentes que estavam na discussão, como jornalistas, doutrinadores, historiadores, enxergavam esse processo. Falando aí sobre essa junção de diferentes ramos, de diferentes ciências, a história parece que te marca, né? Sim, a história sempre foi, para mim, um campo de encanto. Desde criança, eu cresci numa casa que as pessoas liam bastante. O meu avô era comerciante, mas adorava a leitura médica. Ele tinha uma enciclopédia com diagnósticos sobre doenças e fotos, e eu, criança, via com muita curiosidade aquilo tudo, né? Mas, ao lado dessa enciclopédia, ele fazia isso como forma, inclusive, de se autodiagnosticar e de prevenir doenças. É muito interessante a curiosidade dele, que despertava em mim também alguma curiosidade. Mas, ao lado dessa enciclopédia, tinha uma outra, que era a enciclopédia geral, sobre ciência, sobre cultura, sobre história. E aí, o que mais me interessava era a geografia e história, né? Como aquelas notícias, aquela enciclopédia, uma publicação antiga, me fazia lembrar notícias do jornal que eu tinha ouvido na TV no dia anterior. Parecia que aquela enciclopédia que tinha se publicado há 20 anos atrás permanecia atual. Porque as figuras, né, inclusive, é uma coisa que, para criança, né, desperta muito esse lado lúdico, ter desenhos e você combinar aquele mundo de encanto. Eu nasci no interior de uma cidade chamada Garanhos, que é... Em Pernambuco? Em Pernambuco. E que a minha infância foi muito marcada por isso, né? Um ambiente de amizades com a escola. Eu andava muito de bicicleta. E as minhas primeiras leituras eram vinculadas um pouco a esse universo de aventura na rua e em casa com os debates com as pessoas que me inspiravam. No caso, minha mãe era professora de gramática, de literatura portuguesa, de redação. Então, ela me ensinou a gostar de ler. E a tia, na família, vários professores. Uma tia, que é professora, um tio, que é professor universitário também, que não morava conosco, mas que sempre era tema das nossas conversas, falando, ó, fulano publicou isso, ele é aquilo, e tal, que interessante. Então, isso desperta, claro, o interesse pela leitura e pelo desejo de fazer parte daquele universo. E até falando sobre isso, você trouxe aqui alguns dos seus livros preferidos. Como a gente falou em história, né? Eu vou destacar este aqui. Crítica e Crise, que é de um historiador alemão, você me falava. Isso. O que você destaca aqui? Por que ele é tão bom? Ele é um livro que me tocou muito. Ele foi apresentado a mim durante o mestrado, por um professor chamado Alexandre da Maia, com quem eu tenho uma relação bacana. E é um livro que chama muito a atenção, tanto pelo caráter inovador da proposta. Foi a tese de doutorado do Kozler, lançada nos anos 50, e que inaugura um campo novo na própria história, na disciplina da história, que é a história dos conceitos. Como a articulação da linguagem política está permeada por contingências históricas, por particularidades que foram objeto de fenômenos tão discutidos na época, como a revolução, como o conceito de reforma, o conceito de constituição e de constitucionalismo. Então, quer dizer, está permeada aí não só um conceito histórico do ponto de vista disciplinar, ou seja, da caixinha da história, mas sim importante para a compreensão das revoluções liberais e do próprio constitucionalismo francês e depois norte-americano. O que mais você destaca aqui para a gente? Eu destaco, como nasce a área da literatura, o Milan Kundera, eu trouxe a Insustentável Leveza do Ser, que é um clássico, é um livro que fala de autoritarismo, mas fala também de subjetividades, de relações amorosas, de sexo, de como os humanos estão permanentemente envoltos nessas distintas relações a todo tempo e como isso tem um potencial riquíssimo de aprendizado, esse livro. O Kundera, de fato, é um autor brilhante, é alguém que inovou muito na literatura, tem experiência estética de como escrever, de como refletir subjetividades distintas e em conflito, na trama toda que é desenvolvida, então, de fato, foi um livro que também me marcou bastante. Pode não parecer, né? Mas literatura e direito têm relação muito próxima. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, inclusive, a melhor compreensão dos conceitos jurídicos, ela é feita pela literatura. Hoje, se a gente lê, por exemplo, o Machado de Assis, como é que, por exemplo, a articulação e a criação de conceitos da teoria do direito no final do século XIX no Brasil aparecem na obra dele de uma forma muito clara, não é? Machado de Assis tinha sido servidor público, um burocrata, um escritor que deixou um legado impressionante na literatura mundial, não só brasileira. Então, a compreensão mais ampla dos conceitos jurídicos, se você quer sair da dogmática, se você tem interesse, né, seja pela filosofia, pela história, pela sociologia, a literatura é um apoio para todas essas áreas, porque você está lidando com a compreensão que o autor teve naquele momento histórico, naquelas contingências, com as relações que ele tinha. Isso é algo que é fundamental, não só para o direito, mas, como eu falei, para visualizar a experiência de estética na escrita dessas outras áreas, nas narrativas que são construídas. Você é procurador federal e professor, não é isso? Isso. Como é que você passa isso para os seus alunos, Douglas? Eu tento, na formatação de uma disciplina, trazer autores de tradições diversas. Por exemplo, eu trabalhei no último semestre, a disciplina de introdução ao direito. Então, eu gosto muito do diálogo com a tradição hermenêutica, com gente que dialoga, por exemplo, muito com a ideia de compreensão, de abertura de compreensão do direito para outras esferas de comunicação. Então, eu trabalhei, por exemplo, com o Nelson Saldanha, que é um autor da tradição da hermenêutica da Escola do Recife, mas trabalhei também com o Luiz Alberto Vará, que esteve um bom período aqui em Brasília e deixou um legado importante na área da teoria do direito, da interpretação, da hermenêutica. Autores de história, agora a gente está dando uma disciplina sobre independência judicial, então, o Koza, que é uma leitura recomendada, assim como o Nicholas Luhmann, que é um autor da sociologia, mas que tem categorias que escreveu muito sobre o direito e que fornece, sabe, conceitos interessantes para a gente um pouco abrir a compreensão, não só nossa, também dos alunos, e se construir de uma maneira mútua, assim. Essa junção aí, né, de diferentes ciências, você defende claramente, né? Sim, eu acho que todas as ciências têm a ganhar muito. Claro, há uma certa proteção ainda do campo jurídico sobre os seus modos e os seus métodos de produzir ciência, os seus discursos, as operações dos seus próprios conceitos, mas a própria direito ganha muito quando aberto a ciência política, a história, a sociologia. Eu acho que só tem a ganhar. E talvez, nesse processo, os juristas ganhem mais do que as outras ciências. É preciso a gente verificar em que medida esse processo, o que é que a gente ganha, o que é que a gente pede, o que é que a gente fornece e o que é que a gente acaba agregando como argumento. Ok, Douglas, é isso. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre você, sobre os seus livros, né? Sua dissertação, sua tese e também os seus livros preferidos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulo. Foi um prazer e agradeço muito a TV Justiça pelo convite e estamos à disposição. Certo. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras.stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti